Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar minhas rosas desertos, gente, como elas estão aqui nessa perfeição toda. Elas estão, minha gente, com esse caldex, a coisa mais linda e pense, as bichas parecem que incharam, viu? Ó, cresce muito mesmo, com bastante chuva, viu, gente? Olha aí, né? Esse mesmo, tem umas que são bem resistentes à chuva, né? As florzinhas, né? Agora tem outras que são fracotinhas, que são fracotinhas para chuva, mas elas cresceram muito, gente. Olha o tanto. Aqui, né, essa daqui que já era pequena mesmo, cresceu bastante, ó, né? Tem bastante estria aqui, aquela dali. Agora eu vou mostrar essa outra aqui, minha gente. Olha o tanto que tá grande esse caldex. Olha isso. Meu Deus. Aqui, gente, tá tão firme isso aqui. Só que aí eu tenho medo de ela estrangular algumas raízes, né? Porque o caldex dela é assim, viu? São raízes muito emaranhado. Ó, aí, às vezes, acaba estrangulando, né? Aqui foi uma que foi no inverno passado, né? Ó, ela estrangulou tanto que apodreceu, né? Um ladinho. Mas deu um trabalhinho essa planta, porque ela consome muita água. Olha pra isso. Gente do céu. Olha o tanto que tá ali. Essas estrias de crescimento dela. Isso aqui tá uma giganta, minha gente. Ó. Eu chamo ela de... De aranha. Porque ela lembra muito, assim, um formato de uma aranha. Esse boljozão que ela tem aqui, ó, gente. É uma lindeza, viu? Ó o jeito que é esse caldex. Meu Deus. Aí, às vezes, tem algumas raizinhas, né, gente? Que fica apodrecendo e eu tô... Opa, acabei arrancando uma raizinha, pensando que era esses bichinhos aqui. Esses bolosinhos. Ó. Aqui tá nascendo até umas raizinhas, minha gente. Ó. Mas, ó, tem essas raizinhas aqui que eu tiro, né? Pra não passar nenhuma podridão. Tem que estar sempre de olho nelas, viu? Mas tá bem linda, viu? Olha aí. Por aqui tem... Elas crescem muito, viu, gente? Nesse período de chuva. Olha aqui a bridal. Fofinha. Agora, essas suculentas aqui são fracotes pra chuva, viu? Ó. Apodrece mesmo. Aí, só que eu já tirei mudinhas dela e já coloquei em outro jarrinho, né? Pra não perder elas. Ó o tanto que tá linda, gente. Essa daqui... Meu Deus. Tá uma perfeição, viu? É uma das minhas buquês. Tá aqui abrindo. Vamos abrir ela aqui, minha gente. Ó. Tanto que é linda, mamãe. Olha, gente. Que lindeza. E essas outras aqui também. Olha aí. Essa aqui tá bem enterradinha. A yuca. Tá aqui com um botãozinho. Por aqui tem sempre uma florzinha, né? Porque tem umas que são mais resistentes. Resistente à chuva. Aí, né? Permanece. Tem vindo bastante o botãozinho aqui também da L14. Tem por aqui, ó. Onde é que tá nascendo, gente? Com o cotoquinho. Essa daqui tá até caída. Só passar chuva que eu vou podar ela. Que ela tá bem galhuda. Ficou uns galhos meio caídos. Ó, gente. Que linda. Essa daqui que uma vez eu falei aqui no canal. De outros que eu mostrei lá no jardim. Lá no quintal. Que é, no caso, um, dois enxertos, né? Que eu acabei adquirindo. E aí veio igual, né? Ó, essa daqui eu deixei. Ela tava bem grande. E a outra eu removi. E pegou também. Olha o tanto que ela é lindinha. Coisa mais fofa. Pomegranate. Linda, linda, linda. Viu, gente? Aqui é uma singela. Olha aí. Como tá uma coisa mais fofa, gente. Tá vindo botõezinhos. Por aqui. Ah, gente. Tô com medo daquele negócio ali. Vocês tão vendo isso? Eu nunca vi esse negócio aqui. Ah, deixa eu passar aqui pertinho. Que bicho mais sinistro é esse? Ó. Será que é uma mariposa mal formada? E parece que tem uma cabeça, gente, ali, ó. Meu Deus. E ele tava aqui querendo voar, mas não consegue. Eu acho que é porque é muito pesado. Sei lá. Bicho sinistro. Tô até com medo de passar aqui perto dele. E aqui são minhas outras lindezas, gente. Olha aqui a... A... Uma das minhas NR12. Olha aí. Bastante botõezinhos por aqui, viu? Aqui fica as outras. Né? Que tão sempre com a folhagem bem bonita, viu, gente? Ó. Aqui a aurora. Aqui é uma vagenzinha. Nesse período as vagens ficam até meio que empacadinhas. Mas é isso mesmo, né? Meus amores. Ô, meu Deus. Que coisa mais fofa. Gente, olha isso. Aqui é a Dark Jade. É tão lindinha. Olha aí. Ela é igualzinha a... A flor da... A da viúva negra. Só que com... É... Esse risco aqui, ó. Mas é bem linda, viu, gente? Tá aqui cheinha de botões. Não vai segurar não, bichinho. Olha aí. Já foi muito atacada também pelos percevejos. Gente, tem um tipo de percevejo que eles são uns besourinhos bem pequenininhos, gordinhos. Ele é percevejo também. Deve ser de outra família de raça ruim. Ó. Aí, eles não sugam assim que ela a planta direto, né? Ele faz um... Acho que suga um pouquinho. Ali fica escurinho. Aí, se você não tirar com o tempo, ele vai passando também, né? Vai destruindo a planta. E... Por que que eu falo que ele é percevejo? Porque quando a gente esmaga ele, é o puro fedor da maré fedida, viu? Que é o percevejo. Aqui... Ó. Como tá linda, gente. Se abrir tudinho, né? Fica uma perfeição. É a look pink. Olha isso. Cheia de botões, minha gente. Por aqui tem a mangostinha. Que tá... Olha também as flores, gente. Que tá tudo feio, ó. Esse aqui eu vou atirar. Fazer uma limpeza por aqui. Essa daqui tá cheia de botões. Olha aí. Ela é uma buquê também, gente. Buquê... Porque ela forma tipo buquê, né? Fica cheia de flores. É... Eu acho que ela é dobrada. Mas é bem linda. E perfumada também. Aqui tem bastante botões também, ó. E... E por aqui, minha gente. Ó. Tem essa daqui também. É a golden. Golden montanha. Sei lá. Ó. Descarta tudo. Os botões. Aí se não tirar, vem o mofo. Viu? Aquele fungo nojento. E vai passando pro galho da planta todinho. Olha aí. São muitos. Que fica assim, ó. Aí fica muito encharcado. E apodrece mesmo. Olha o tanto que tá linda. Isso aqui eu tenho que tá sempre em observação. Viu, minha gente? Olha aí. Ó. Essa daqui tá a coisa mais linda. Olha aí. Né? Sapeca tudo. Queima, mofa. E olha o tanto de botões que tá vindo por aqui dela. Tá bem linda, viu, gente? Olha aí. Que árvorezinha mais perfeita. E essa daqui é a Purpiés. Essa daqui é um luxo, viu? Olha aí. Tanto que é linda. Aí os botões travas, gente. Olha aí. Viu? Nesse período agora eu não tenho muitas flores pra mostrar, não. Mas olha aqui uma bem linda. Ela é M5. É agora. Essa daqui não é fracote pra água, não. Viu, gente? Pelo menos a minha. Ela aqui, ó. Pega sol e chuva. E ela tá sempre assim. Com flores. E ela não anda morfando assim rápido, não. Passa uns dias e ela começa a morfar. Olha aí. Aqui uma Barbie. Olha aí que coisa mais linda, tá? Olha aí, gente. Tanto de botões que tá aqui nessa Barbie. E aqui, minha gente. Olha a outra aqui também. Que não é fracote, viu? Olha aí. Tá sempre assim. Vindo aqui com mais botões. Olha aqui a yuca. A yuca já é mais fracotinha. Pra chuva. Olha aí. Né? Ó. Fica assim. Mas é linda, viu, gente? Ô, Deus. É uma perfeição. Olha o tanto que é linda a minha frufru. Aqui tinha um negócio me mordendo. Acho que era uma muriçoca. Ó. A... Órion. Órion nebula. Gente do céu. Essa aqui é uma perfeição, viu? Essa planta. Essa flor. E depois ela vai dar uma descansada. Porque aqui já deu muitas flores nesse pendãozinho aqui, ó. E agora aqui, desse lado. Gente, olha o tamanho da flor. Enorme. Olha que lindeza. Que escondidinha, minha gente. Olha. Bridal. Coisa mais linda, viu, gente? Bridal. Perfumada. Lindíssima, meus amores. Olha o tamanho que tá a minha bridal. Que luxo. Eu babo mesmo nessa moça, viu? Porque ela é luxuosa. E por ali fica outras ali no canto. Né? Ó. E é isso, meus amores. Minhas rosas estão assim, ó. Muita folhade. Como vocês podem ver. Mas estão bem lindas, né, gente? Estão bem saudáveis. E é isso que importa, né? Não tem flores em abundância. Mas estão saudáveis. Estão se recuperando. Pra quando passar a chuvarada, viu? Aí sim vão vir estourando aqui de flores. Né? Isso, meus amores. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam aí no canal se você não for inscrito. Tá bom, meus amores? Curta aí meu vídeo. Compartilhe também minhas lindezas. Compartilhe com quem gosta de rosa do deserto. E é isso. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Obrigado.